Os links dos canais proprietários dos vídeos estão na descrição. Se você é dono de algum vídeo e acha que estou infringindo o direito de imagem, por favor, entra em contato com o M-Rimas HD. Menina Leblão, vermelho batom, foi vista com o Joe, malhando na praça, sabote canão, convoca no som a paz dos irmãos de toda quebrada. Sabotagem, mano, anise, eu vejo diabólico, vivo, analiso, um branco e um preto unido, eu posso ficar no ridículo. É o César Imperador, fica a tarde a mesa com o cu na mão, eu sou o gladiador, caio na arena pra matar o leão. Otário, tá vendo, mano, é vagabundo, não é leão, aqui eu mato, é cérperos por segundo. Otário, tá vendo, eu vou falar outras paradas, eu vou puxar um ataque aqui nessa levada. Sabe por quê? Quando é meu chegado, pra quem mata leão por dia, que tira esse bichão no doméstico. Oiê, meu mano, isso aqui é punchline, tá vendo, eu vou rimando, te tiro da front line. Pararam de pedir o boné aqui, ô seu cuzão, mas eu tenho minha fé no peito com a superstição. O que acontece aqui? O que acontece aqui? O que acontece aqui? O que acontece aqui? Eu sempre quis fazer isso. Aê, suave, sabe que agora cê vai pro chão, falou demais, isso pra mim é limitação. Falou que vai matar o leão? Acho bacana, o César não é o leão, o César é a savana. Então vai pra casa, cê caiu no meu quintal, cuspindo fogo nessa batalha, essa é o sarau. Falou de superstição, você sequela, mas eu sou assombração, bota sal grosso na janela. Sem piedade, mano, eu boto pra tremer. Freestyle bom aqui, que eu faço se contorcer, não tem nada a dizer. Então fica calado, e não vem com esse papo que eu saio domesticado. Que eu sou monstro, fora da jaula. Então senta e aprende, que eu vim te dar uma aula. Não sabe o que fala, então melhor ficar calado. Pega o microfone agora, te deixa até picotado. Fala, sendo o flow que eu sei, que cê não pode fazer. Então aprende o que é, H-I-P-H-O-P. Hip Hop, entendeu? Você é MC comum. Cinco elementos, cê não serve pra nenhum. Do que eu vou transmitindo aqui, o agulhão. Sabe por quê? Mano, aqui é essa verdade. É situação, hoje você tá na gravidade. Tá na gravidade. Eu faço vira-pó, esquece o cinco round. Pra você eu ganho um só, porque você é fraco e não sabe fazer. E isso aqui nem é trabalho, pra você é só lazer. E tu agora eu te rebaixo, sabe que eu te esculacho. Você não tem talento, seu lugar é lá embaixo. Mas sabe que eu te ganho na ideia. Na real nem pode tá lá embaixo, nem merece tá na plateia. Meu lugar lá embaixo, deixa eu te explicar. Sinceramente, mano, aqui não vai custar. Sabe por quê? Hoje, aqui não vai passar. O meu lugar é lá embaixo, campeão, vai comemorar. Tá tranquilo, chacota. É legal comemorar sua derrota. Mas mesmo assim, você vacilão. Comemora com energia sua, consolação. Mas eu não vou perder, deixa eu te explicar. Porque sinceramente, aqui não vai constar. Eu sou patriota e represento o Brasil. Sou soldado que perde, mas nunca largo o fuzil. Tá tranquilo, pode ir pra, mas aqui eu tô para de demonstrar. Falou de fuzil, pra mim devasta. O meu calibre é hip-hop e esse tiro nunca masca. Continua. Satisfação. É nóis mais uma vez. César MC, checkmate no xadrez. Pra acabar com quem se destaca. Quem nasceu pra ser menor, nunca vai ser menor do chapa. Não volta pra casa, é uma bootline. Acabando contigo, eu não sei se você curte a vibe. Porque você sabe que o bagulho é doidão. Fazendo freestyle que logo sai do coração. Coisa que você não faz. Eu sei que você tenta. Tenta, tenta, tenta e no final não argumenta. Volta pra creche, pode pá. Porque o mundo é diferente da creche pra cá. Cê só bota fogo no pavilho. Acabando contigo, sabe que o dedo é sempre no gatinho. Pode deixar com nós, vários MC presente. Não sou menor do chapa, mas pra sua chapa fica quente. Aê, na moral, vou te quebrando, parceiro. Aqui eu, na moral, vou te quebrando. E aqui eu apresento. A diferença é que cês tem 90, nós tem o 100%. Aê, não vem querer tirar. Porque nós tá aqui, parceiro, é pra trabalhar. Fala da minha idade, irmão, fala da minha idade. Esqueça a idade, foca na capacidade, mano. Vai morrer, esse é o grito dos aliados. Mostrando o hip-hop que tá sempre interligado. A chapa é quente, é bom ficar ligado. Você bota a caixa quente, mas meu sangue é congelado. Então volta pra casa, César é mais frio. Botando o clima aqui, cê sabe que fica sombrio. Come meu coração, melhor ficar ligado. Meu coração é de pedra e hoje cê morre engasclado. Essa é a idade, hoje cê vai pro chão. Infelizmente, mano, a sua mente é uma prisão. Cê tenta fazer rap, mas está sempre perdido. E nesse labirinto, cê sabe que é iludido. Cê volta pra casa, maldade não vem de interno. Esse boné é seu passaporte pro inferno. Por isso eu te derrubo, não tenho o que fazer. Eu faço por trabalho. Você vai pro lazer, infeliz. Por isso nessa base eu te mastigo. Criança imatura, eu vim te botar de castigo. São, somos a voz da periferia. Mostrando no freestyle, o ritmo e poesia. Mais alguém, avisa pra esse cara aqui. Que em cima desse palco só tentamos ter vincis. Coisa que você não é. Por isso cê vai pro chão. Se as amostras como faz. Isso aqui que é de que são. Você quer ideologia? Eu sou a própria. E você vai perder, é uma coisa óbvia. Essa é o X da questão. E a questão do X e o resultado da equação. É causar sua cicatriz, tendo uma coisa com a sua raiz nesse futuro. Que eu passo a rua e isso daqui que dá orgulho. Deixa filmar, é a sua última batalha. César pega o mic com a sua mente, ele metrária. Quando para dispara fazendo a rima louca. Você não tem isso a meio, então mano, fecha essa boca. Sua mente calada, você não é poeta. Quando abrir a boca, cê sabe que é pateta. Por isso que eu desmonto você na frente do povo. Depois desmonto e remonto, só pra desmontar de novo. Ele é o X da questão, menino matemático. Hoje eu te monto um freestyleiro que é gramático. A parada é essa, a TV é essa linda. Olha só meu maruninho em cima da batida. Quem tem bem de frente do César, esse é teu critério. Eu tenho peito em rio, hoje eu derrubo o teu império. Fala que foi decorada. O que não tem talento pra fazer na improvisada. Não é por nada não, aqui você não aguenta. Não ia me ganhar nem com o túnel, nem com o noventa. Pode vir o trem. Só decorada do ano passado, quase não. Agora de novo a aula de improvisação. Falando noventa, a gente conhece a sessão. Ganhar dele é difícil, você é só uma diversão. Então volta pra casa de um milho nessa batida. Fazendo um bagulho, sua missão é suicida. Realmente, quem tem peito em preto César. Feito você teve, mas com a boca só falou merda. Prisão de retura, batalha de na pista. Pois sabe o meu parceiro, nunca vai ser artista. Falou de matemática, eu acredito. Eu sou zero mais zero, eu não viro mais próximo do infinito. Então calcula, você é fraco nesse fim. Fazendo a rima agora, já pronto pra dividir. Você é muito burro, matemática dele. Só que a sua burrice é multiplicada por pi. Então volta pra casa, eu cago a pração. Fazendo a rima boa, essa aqui é a equação. Fala de imperador, mas você morre nessa casa. Pena que o rato rueu sua improvisada. Você acha que você é cabuloso pelo tiroteio da favela? Eu sou a quebrada, eu nasci de Nelson Mandela. Você é tradeiro porque você é um babaca. Te bato com madeira, droga, raiz de bombata. E quer dar um papo que minha alma sobe. Sabe por que, meu mano? Pra mim você é um esdome. Minha alma sobe, porque eu rimo na partida. Eu ganhei o nacional e minha missão já foi cumprida. Você falou que é cessa. Infelizmente, mano, agora você me estressa. Você me entende? Seu papo não é poesia. Seu tiroteio foi com bara. Mas a venda me deu logia. Cusão, aprende qual que é, rima no beat. Eu sei que você é o MC que tem limite. Falou da minha alma, meu corpo ficou animal. Porque eu represento espiritual, não quero prêmio carnal. Cusão, deu papo que ele é o César e não me estressa. Porque você chegou aqui e deu conversa. É o César imperador e tá em crise. Quem tem peito enfrenta ele. Quem não tem medo da morte, enfrenta o Drizzi. O César te bate e se acostuma. Você cita as referências. Eu trabalho pra virar uma. Então volta pra casa. Agora eu te ensino. Acabando com esse cara que eu sei que é um girino. A patente é alta. Diz que é um menino. Só que eu sou bigode grosso. Você é só bigode grosso. César te derruba. Você pode falar. Você fala muito aqui, mas não pode representar. Você sabe que eu faço a rima pra impactar. Você só ganha puxando o saco de PH. Cuidado com o que você fala aqui, amigo. Você sabe que isso aqui é nosso abrigo. São dez anos de família de rua. Essa família não é só sua. A família é minha e sua. Isso que cê tem que aprender. Eu ganho de você. Acabando e é lazer. Entendeu? O aliado. Cê não tem vergonha de mandar a mesma rima do ano passado. Pilo. Eu digo pra você. Só ataca de imperador. Pra mim isso é rima clichê. Mas pra te responder. Eu faço hora resta. Eu vim de Roma pra matar nesse sentido a festa. Então volta pra casa. Pois isso você não faz. Você fala muito. É uma pena que cê não faz. Cê tá entendendo? Por isso que você é infantil. Você dá salve pra quebrada. Eu represento o Brasil. Eu não sou metido a besta. Pra mim você é um moda. Eu só tô metido em matar quem me incomoda. Aê. Tem um papo até de imperador. Só que o tris acaba pulando. Eu me imperaço a dor. Cê não entende? Pra mim isso é um sequela. Fica com o seu império. Que o tris que eu boto a voz na minha favela. Aê. Você é um cesta, seu cusão. Hoje eu te passo. Quebra e ainda rouba o seu coração. Não rouba meu coração e vá além. Porque o meu império é de rima. Coisa que você não tem. Então cuidado meu parceiro. Cê pode pá. Você fala de quebrada. Eu tenho ela no olhar. Eu tenho ela na minha alma. Ainda vou além de conteúdo, rima e flow. O dobro que você tem. E aí? O que te pega? Sabe que pode pá. Se você quer batalhar, bota a cara pra me estafiar. Pra mim você só grita. E acha que é agressivo. É igual sua aula. Lá que muito e no fim é inofensivo. Então volta pra casa pode pá. Responde o que eu ataquei. E vê se para de gritar. Atenção. Leva, levada, levando, levante, leveza do ser incomum. Eu trago traje entragada de arte. Retorna e reforma mais um. Canto encantado, 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 encanto. Cadência forjada que combina em flow. Dois versos, batidas, o mic, plateia, conjunto de ideia. Sententezinho, cheolete.